Olha, com o calorão em Três Lagoas, os rios, balneários, enfim, se torna uma grande opção de lazer e também uma alternativa para se refrescar. É, muita gente gosta. É, mas meu povo, tem que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo com diversos acidentes, principalmente o risco de afogamento. É uma situação que tem gerado alerta por parte aí do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. A falta do uso, por exemplo, do colete de salva-vidas nos rios assusta e preocupa. E também a falta de atenção, às vezes algumas combinações que não se devem, por exemplo, o álcool e a atividade, por exemplo, aquática, não combinam de jeito nenhum. Veja agora a matéria da minha querida Kelly Martins sobre o assunto. As altas temperaturas não dão trégua e com esse calor que supera os 40 graus em Três Lagoas, só resta ir para o rio e espantar o calorão. Mas é preciso ficar atento e ter alguns cuidados. O número de atendimentos pelo Corpo de Bombeiros em Rios aumenta nesse período, principalmente pelas altas temperaturas, como destaca o sargento Miranda. Como estamos aí na época festiva, final de ano, acontece muito a ingestão de bebidas alcoólicas, né? As pessoas, às vezes, extrapolam e adentram em rios, embarcações e não se atentam às regras de segurança, que é conhecer o local, às vezes a pessoa não tem, não sabe nadar e vai para lugares fundos. Então, esse tipo de coisa tem que ser evitada. Os rios que cortam Três Lagoas são Paraná e Sucuriú. O Corpo de Bombeiros alerta que é importante que as pessoas vão para esses pontos com equipamentos e acessórios de proteção para evitar qualquer tipo de acidente e até mesmo para fazer qualquer resgate de vítimas. A região de Três Lagoas possui muitos ranchos, espaços de lazer às margens de rios, o que atrai muitos turistas. E um dos principais problemas registrados pelos bombeiros é a falta do uso de colete salva-vidas pelas famílias e pescadores. Se você está em uma embarcação, está usando colete, é de suma importância e independente de saber nadar. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu sei nadar. Mas não é porque você também sabe nadar que você não precisa usar o colete. Pode acontecer uma intercorrência, você, um acidente, lá no meio aquático, você pode cair desacordado na água e aí. Então, assim, é crucial e importante. A nossa orla no rio é grande. Então, você, às vezes, vai num rancho, mas não disponibiliza de guarda-vida. Então, assim, é praticamente você mesmo que tem que ter esse cuidado, né? Se policiar, fiscalizar nessa questão. Você não pode é você tentar fazer esse resgate, né? Ligar 193, é claro, né? Ligar pra gente, pro Corpo de Bombeiros. E, se possível, fazer isso. Tentar ajudar, mas não colocando em risco a sua segurança. Então, assim, liga pra gente. E, se for possível, você disponibilizar de embarcação, boia, uma corda, você tenta fazer alguma coisa pra ajudar a pessoa. O telefone de emergência do Corpo de Bombeiros é o 193. Em 2021, três pessoas morreram vítimas de afogamento na região de Três Lagoas.